Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta segunda-feira da 15ª semana do tempo comum. A primeira leitura é tirada do livro de Isaías, capítulo 1, versículos de 10 a 17. O Salmo é o 49. O Evangelho é Mateus, capítulo 10, versículo 34 e vai até o capítulo 11, versículo 1. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. No Evangelho de São Mateus, Jesus se descreve como manso e humilde de coração. Nós vemos no capítulo 11, versículo 29. Às vezes, entretanto, o Senhor se exprime com uma intensidade quase feroz. Vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Nós vemos aí então no capítulo 10, versículo 35. De fato, esses versículos são uma citação quase literal de um trecho do livro do profeta Miquéias, capítulo 7, versículo 6. Mas ao citá-las, Jesus as transforma, como faz em outras ocasiões ao longo do Evangelho. Para Miquéias, a hostilidade entre familiares era algo deplorável, uma prova triste da depravação do povo de Deus daquela época. Para Jesus, ao contrário, é uma consequência inevitável de sua proclamação e de suas reivindicações. Jesus entende e aceita o que foi dito acerca dele pelo velho Simeão. Ele será um sinal de contradição. Nós vemos ali em Lucas capítulo 2, versículo 34. Isso significa não apenas que a sua atuação suscitará a oposição, mas também que a sua atuação e o seu chamado serão causa de divisão e de separação, mesmo entre as pessoas mais próximas. Jesus, o Filho do Homem, apela para uma lealdade sem limites e sem concorrentes. Daí fica a pergunta. Estamos dispostos a atender a tal apelo? Que o Espírito Santo nos ilumine, que a gente compreenda a Deus como família primeira nossa, para que a gente faça a opção certa, a proposta por Ele. Deus te abençoe.